Saturi, we love, we love Saturi, we love, we love O rubro-céu daquele denso anoitecer Foi me guiando lentamente ao despertar A escuridão do solo eterno É não, perante a luz da lua cinco voos Mesmo que as chamas sempre voltem a arder E a tudo destruir só com seu calor Sou capaz de apagar mais e resistir O amor nos revela um novo amanhecer Cada lágrima desfaz o sofrimento e vai além Como uma doce espada de perdão Uma alma aqui espera para emergir Com sua luz fazendo o céu se abrir Pode então se fortalecer Para ressurgir nesse mundo que se desmoronou Cada lágrima desfaz o sofrimento e vai além Como uma doce espada de perdão Uma alma aqui espera para emergir